Isso aí, estamos aqui na Queda Livre, fazer um salto de paraquedas com a nossa amiga aqui, ó. E aí, parceira de Celso, tá prontinha aí? Pronta eu não tô não. Não, vamos fazer uma tatinha de roupa lá, o paraquedas. Bora. Legal, então vamos preparar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.